Renasce um novo dia em meu favor O sol mais uma vez volta a brilhar Agradeço a Cristo pelo amor que deu a mim Um amor que jamais terá fim Somente a Deus eu cantarei Somente a Ele darei o meu louvor Eu sou tão feliz vivendo esse puro amor Que transforma o pecado É o amor, com grande amor, amor de Cristo Que deu sua própria vida em meu lugar Com esse amor nada se pode comparar Ele vai muito além do véu Pra fazer feliz um filho seu Ele é divino, é tão puro Somente a Deus eu cantarei Somente a Ele darei o meu louvor Eu sou tão feliz vivendo esse puro amor Que transforma o pecado É o amor, com grande amor, amor de Cristo Que deu sua própria vida em meu lugar Com esse amor, com grande amor, amor de Cristo Ele é divino, é tão puro Ele é divino, é tão puro O amor, com grande amor, amor de Deus Ele é divino, é tão puro O amor, com grande amor, amor de Deus Ele é divino, é tão puro